E aí, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje eu trago uma notícia incrível diretamente do Espírito Santo. Uma nova espécie de margarida foi descoberta por lá e o nome científico dela é Wunderlichia capixaba. Legal, né? Ela foi encontrada na cidade de Castelo, mas já está em perigo de extinção. Essa descoberta foi feita por pesquisadores da Universidade Federal de Goiás e do Instituto Nacional da Mata Atlântica, e saiu até em uma revista científica chamada Fitotaxa. O mais legal é que essa plantinha foi apelidada de Estrela das Montanhas. Faz sentido, porque ela só cresce em afloramentos rochosos da região. E sabe o que torna isso ainda mais especial? Não se descobria nenhuma nova espécie desse gênero na Mata Atlântica há mais de 50 anos. As últimas foram lá em 1973. Então, essa descoberta é um marco. Ela foi encontrada em maio de 2023, quando os cientistas estavam explorando a área perto de Barra Alegre e Estrela do Norte. Esses lugares têm paisagens rochosas super interessantes, que são um prato cheio para quem curte esportes radicais. Mas, além disso, essas áreas escondem muitas plantas que ainda nem foram estudadas direito pela ciência. Quando os pesquisadores deram de cara com a Wunderlichia capixaba, logo perceberam que era algo novo, por causa das características diferentes que ela tem. Depois, um especialista no gênero, o professor Aristonio Teles, confirmou a novidade ao ver as fotos e amostras da planta. Eles voltaram ao local para documentar tudo certinho e descrever a nova espécie. Essa margarida cresce em costas rochosas bem ensolaradas, junto com bromélias, orquídeas e outras plantas típicas dessa região. Mas, infelizmente, a Wunderlichia capixaba já foi classificada como criticamente ameaçada de extinção pela União Internacional para a Conservação da Natureza. Os pesquisadores explicam que ela só é encontrada em áreas acima dos 900 metros de altitude, como esses afloramentos rochosos estão isolados, as espécies que vivem lá ficam separadas por verdadeiras ilhas de vegetação. Hoje, essas áreas estão cercadas por pastagens e plantações, o que aumenta o risco para a planta. Então, galera, essa descoberta mostra como é importante proteger esses ambientes naturais. Sem políticas de conservação, muitas espécies como essa podem sumir antes mesmo de serem conhecidas pela ciência. Se você gostou dessa notícia, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo!